E aí comunidade Jardim Bem TV, aqui é Dura Samba na área com Sorria Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os brilhos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixe eu logo ser seu namorado O resto do destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Por que você não cola do meu lado? Esquece os brilhos todos do passado Esquece os brilhos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Pare de dizer tá tudo errado Deixe eu logo ser seu namorado O resto do destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim